Vambora, vambora, montar os amiguinhos, gente, bode ou TV, Aquarius, MSP, Cone, Letters, go, bora. Agora me piroca girando. Não, 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 não. É isso aí, eu quero ver os pines girando, todo mundo se tocando, amor pra dar, é isso aí, gente, dá a starting. Game starting. Game starting. Ah, é, Play Asa é o Ating. Eu começo. Todo mundo vai subir no bode. Todo mundo vai subir no bodão, essa aqui é a realidade. Ah, é, mas, ah, é assim, né, esqueci. Ué, mas aqui não tá, ah, tá, agora foi. Ah, peraí. Tá no teclado? Ah, acho que é bom. Não, não, controle. Vai, Pi, agora é você, manda ver, Percone. Nossa, isso vai dar muita merda, tá? Eu não sei jogar no controle, já quero ver o cheio. Meu controle dos 40, amor, peraí. Vai no mouse teclado, Percone, 40 segundos, vai no mouse teclado, meu, Percone, vai. Vai, controle, vai, controle. Pô, é controle, vai, controle. O meu cato tá em cima de mim. Ai, 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 velho. É isso que dá, gente. Diz que ama os gato, diz que é os amores da vida. No meio do monte, your friends, é sai daqui, bicho do capeta. Ah, não deve, eu não sei, peraí, eu posso ser, vai, 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 vai. Caralho, podão, você é o He-Man? Mano, é o esqueleto que teve um filho com o He-Man, velho. O esqueleto é o esqueleto do He-Man. O esqueleto teve uma filha com o He-Man. Deixa eu te falar que o que mais me assusta nesse jogo são os mamilos. Gostou, gostou do meu... Os mamilos que você faz. Então, peixe. Gostei, faz sentido agora. Nossa, foi o mamilo do... Meu, meu Deus. É agora, meus amigos, é agora. Shush! Opa! 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 Que isso? Bota o Fombat aí, ó. Eu vou só passar vergonha agora, pelo amor de Deus. Gruta! Tenta o outro braço, isso. Me ajuda não, deixa eu te fuder. Fica esse pé da minha cara, por favor. Não! Ai, ele não saca o meu. Gente, bom, já sabemos que eu não vou nem subir, né? Vamos ver. Saber... Saber o que eu vou fazer. Nossa, cara! Não é mesmo? E vai ter... Isaías... Isaías, Vung. Eu vou que as pernas não vai, ó. Eu tô adorando que o meu controle tá muito bom. É comendo mal os teclados. Eu não sei. Tem que... Tem que fazer as estratégias aquários não. Daqui a pouco vocês vão ver o maior pro play que esse mundo já viu. Vai, pezinho. É, eu tenho... Eu tenho meu orgulho de ser ousado. É errado. Ai, meu Deus. Meu Deus, grudou tudo. Aí começa a desesperar. Meu Deus, grudou no chifre do bode. 20 segundos, tem! Calma. Tem pressão. Calma. Eu apertava um dado só pra comemorar. Ou seja... Nossa! Gente, no teclado parece ser muito mais fácil do que eu tô fazendo aqui. Tô sofrendo muito. Eu acho que não é, não. Eu acho. Nunca leitei. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, ele querendo fazer as suas habilidades. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, o problema é o lado que eu tô nascendo. O lado que eu tô nascendo não tá bom. Ai, eu não acertei. Eu esqueci. Quase foi ruim. Ih, 10 segundos, Aquário! Tá tudo bem, Aquário. Pode sair. Calma aí, calma, calma. Esse aí é o maior pro player do mundo. Esse aí, esse aí é o maior pro player do mundo, gente. Esse aí. Não tem, não tá indo. Ah, o quê? Olha isso! Ah, mano. Nossa, eu tava, velho... Tava pronto pra soltar um punzinho, velho. Eu tava, eu tava, eu tava pronto pra soltar um punzinho. Eu tava pensando um punzinho devagarinho, assim. É o Aquário, pra isso eu gritei e eu acho que eu me caguei, velho. Tá tudo delado, mano. Ô, Bodão, cai aí, Bodão. Pra gente poder dar uma outra risada. Não, obrigado. O nosso lado tá muito ruim, Bodão. Ó, eles tão roubando. Vai, Bod. É, muito simples. Joga pra direita que o próximo é pra direita, velho. Conhecido como a Pop, coitado da Pecone. Não sou eu. Mas ele não caiu. Ah, nóis. Ele não caiu. Tá tudo muito bem, né? Tô adorando isso aí. Vai, então, se joga. Não dá, não. Eita, daí você se joga. Daí você se joga. Vai, vai. E mudou. Ó, ó. Nossa, Senpai. Tá indo bem, Senpai? Tô aprendendo. Tá quase, tá quase lá. Falta mais um pouco. Se joga agora, então. Eu perdi o controle. Eu ia tentar, mas eu perdi o controle. Para de jogar pro direito. Olha. É a Pecone, é a Pecone. Eu vou nascer do outro lado. Não. Não. Gente, do que? Vai pro Neto. Ele ia ter uma sapateadinha agora. Tô ligando. Bateu os dois pezinhos. Bateu aí, mano, que eu dou uma risada pra Chorolho. Eu não consigo. Ai, caramba. Vai, Pé. Solta essa fosta. Exatamente. Vai, Pé. Não, tá tudo bem, gente. É o Shug Kubi. Tá, tudo sobrou. Grande Shug Kubi, camisa 10, o time da Pecone. Sem camisa, aliás. Sem camisa. Tá, quase que ela soltou errado, vocês viram? Ih, 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 ih. Ih, pegou na rola dela. Pegou na rola dela e preocupante agora. Gruda, meu filho, pelo amor de Deus. Do passado. Só que o skill só falta oito segundos. Esse aí é o próprio, gente. Só presta atenção na tamanha habilidade. Olha como começa já, ó. Nossa, ele fez todo um puto ali, né? Não, não, não. Você vê que essa habilidade aí foi pra mencionar os primeiros criadores de conteúdo que jogavam esse jogo. É uma homenagem. Agora observe essa girada. Olha só, olha essa girada. Olha as mãos juntas pra mostrar que a sociedade tem que ficar unida. Olha isso. Caraca, eu fui capotando. Ah, esse lado tá muito mais fácil. Caraca, tá roubando. Esse lado tá muito mais fácil, não tá, Matou? Opa! Ih, opa! Opa! 20 segundos, Aquário! Calma, Aquário. Tá tudo bem. Não emociona, Aquário. Só faltam 15 segundos, mas tá tudo bem. Repressão. Tô demais, peraí. Ah, lá, 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 lá. Ih, 10 segundos! 10 segundos! E, 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 8, 5, 4, 3, 2, 1! Ah, caralho, eu vou parar, eu vou parar. Vou jogar, eu vou jogar, calma. Calma, calma, calma. Eu vou jogar na calma, vou jogar na calma. Ai, velho, vai lá, Bodão. Mano, aquele início da perda, ele ali que tá tomando um chute no saco do meu boneco. Lá tá incrível. Ele tá com uma carinha de dor até agora. É, então... Ó o Bodão caindo, gente. O Aquarela tá muito caindo. Ih, rapaz, ih, rapaz, ih, rapaz, ih, rapaz, ih, rapaz. Olha esse azulzinho que tá aí, que entra aí. Nossa! Larga minha cartola! Freia, rapaz! Que isso? Tá, tá, cilindro? Essa é, eu não sei jogar mesmo, não é possível. Eita, porra! Tô errado. Quase que faço merda. Ah, não, cai, gente. Tá dando tchau? Tchau. É isso aí, gente. É, gente, tchauzinho. Tchau. Vão, boneco! Isso aí, isso aí. O Heitor me representando. Já que começou a sofrer pressão, hein? Faltam 30 segundos. Para, velho! O Heitor me representando. Ó, ó! Cê é louco, velho! O cara tá... A chave pra fora é muito mais fácil. Ah, os caras tão negligenciando a gente agora. É, não. Não tem capacidade de fazer. Exato. Não é capacidade, vocês tão fazendo do lado mais fácil. Meu Deus. Não, não. Ih, rapaz, tá grudando demais. Fala, fala, fala. Cala a boca. Dez segundos. Cala a boca! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco... Não, meu Deus, não! Vai, Ulisse! Vai rodando, moleque, foda-se! Vai, moleque! O Pecone começou a dar uma estrela, representando todas as estrelas do universo. Tem que ser uma representação, gente. Essa é a realidade. Vai, sobe. Com calma, Pecone. Com calma. Larga a peruca do baldão. Larga meu sovaco. Nossa, tem quatro... Isso, larga meu sovaco aqui, não. Oi, tu não é peruca, não. Não é peruca, não? Você tá com um cabelo maravilhoso. Eu aprendi com a Guara Maria. É verdade, é igualzinho. Vai, boneco! Vai, Pecone, se joga, se joga. Não, não tô confiando, porque esse lado tá muito ruim. Ah, o lado tá tranquilo. Os caras reclamam de barriga cheia, quase. Nossa. Não, eu tô emocionada. Nosso lado tá mó difícil. Não sei, mas onde são as letras. Mó difícil. Rô, difícil. É aí, Pecone, só pra dar start. É isso aí. Três, dois, um. Esse é o habilidoso. Presta atenção no freestyle. Presta, olha lá. Ó a pinga pra cima. É isso aí, mano. Mano, o cara é maravilhoso, velho. A gente não vale. Com esse nariz e bigodinho espantado do pandangos, o cara tá dominando. Olha lá, olha lá, olha lá. Mais cego do lado com o farol. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha o nervosismo. Olha o nervosismo. Só um pouquinho. Vai errar, vai errar. Acho que a gente não tem uma coisa chamada junta. Nossa. Caralho, mandou um espacate agora. Homem-Aranha, calma lá também, meu bro. Ligou, ligou. Ligou, vocês estão vendo? Ah, ligou demais. Ele acelerou um monte ali. Ligou o hack. Vamos embora. Tô ouvindo choro? Representa o nosso lado, Bodão. Ainda vou fazer a cagada. Cara, é, sabe que no campeonato alguém já teria caído, velho. Falta dez agora, Bodão. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três. Pode. Ah, eu comecei esse lado. Não, eu não queria mudar de time. Se fudeu, então. Se fudeu, então. Não, eu vou mostrar minha tese. Esse lado é fácil. Esse lado é fácil. Esse lado é fácil, cara. Olha, olha lá, olha lá. É muito fácil, né? É fácil. Muito fácil. Ai, peraí. É fácil. Ai, solta, por favor. Solta, solta. Solta, solta. Solta, solta. Não, reclama muito. Tira a mão daí. Tira a mão daí. Volta. É, daí você se joga. Daí você se joga. Ó, viu? Ó, mano. Easy, né, velho? Easy, mano. Não, eu não te faço. Ó, ó. Nossa, quase. Tem que morrer. Ai, meu Deus. Não. Tem que morrer. Peraí, deixa eu grudar aqui. Aí, então dá pra ir mais um. Mais um salto da vitória. Isso. Ah, tá. 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 Ai, boneco. Grudou a cabeça. Travou a cabeça. Travou a cabeça. Travou a cabeça. Solta, cara. Solta aí, meu Deus. Vai, Pecone. Eu vou ficar desse lado, Pecone. Cai, Pecone. Tira com medo. Para. Meu personagem deu uma chave. Ai, que cagão, aquário. Três, quatro, três, dois. Meu personagem, do passado, segurou ela. Ah, velho. Que merda. Eu vou ter que fazer lá, velho. Ai, ai, ai. E agora? Ih, agora. Não, não. Já vai. O aquário vai cair nessa também, velho. O aquário vai cair nessa. Com certeza. Aperta. 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 Ih. Ih, apertou mesmo. Ih. Só vai apertar. Aperta. Solta tudo. Aperta tudo. Solta tudo. Segura esse, agora. Esse, esse. Aperta esse, aquário. Vai, aquário. Aperta, apertar. Aperta. Vai, vai, apertar de novo, aquário. Agora, faz uns 10 segundos, aquário. Ih. Nossa, ele bateu a cabeça. Ele deu a cabeça. Ah, o que? Ah, mano. Como assim, velho? Ele vai querer fazer um movimento pelvito. Ah, ele é muito cagão, velho. Aí. Ih, 3 segundos. 3, 2, 1. Não. Ah, eu tô muito... Ah, então, tu vai. Vai. Ah, torcida é pra quem fica desse lado, né? Perdido. É, porque esse lado tá muito ruim. Ah, não! Aê, aê, aê. Começou, começou o desespero. Começou a lá, o desespero. Essa dança do Sinique perdido, vai. Não, pode. Vai. Faltam 30 segundos. Mas já, caralho, acabei de começar. Ah, não. Esse lado tava ruim, pô. Não. Vai, faz a dança do Sinique perdido. Não, aê. Tá tanto. Já, já vai. Já começa a música aí, vai, vai. Começa a música aí do Ailton Senna, vai. Ah, iiii. Entrou, não entrou o desespero. Entrou o desespero. Vou mandar um break desse. Vou mandar um break desse. Uh, achá. Tachá. 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 Caraca, contou mesmo o break. Ah, um, 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 yeah. Ah, um. Achei fácil, hein. Mano, eu não caí um, eu caí quatro vezes, velho. Eu não fico, mas é isso. Tachá. 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 Tachá.